A CIDADE NO BRASIL Fica sossegadinho, fica sossegadinho Não, não, ai, sai de mim Ai, eu não quero, não quero Sai de mim, sai de mim Sai de mim, demônio Pera aí, mulher, pera aí Karma, Karma, eu acho que já sei o que você tem Eu vou tomar as providências Não, não, não vou me deixar aqui sozinha Vou me deixar aqui sozinha Ô Pessar, dá uma chegada até lá em casa que o capeta tá lá Ô Pessar, por favor vá até lá em casa que a minha mulher pegou o diabo Tá com o diabo no corpo, vá lá pra rezar um pouco, pelo amor de Deus Ô Pessar, por favor, corra lá em casa que o diabo tá lá Vai, vai rezar um pouco lá, pelo amor de Deus Dá uma chegadinha até na igreja e peça pro padre Vim vencer minha casa porque o capeta tá lá �.. Ai, ai, ai Chupar, deu demônio! Chupar, deu demônio! O que foi, filho? O que aconteceu? O Sr. Fluido mandou pedir pro senhor ir até a casa dele e fazer o vencimento, porque o demônio tá lá. Eu já vou pra lá. Vai logo, Sr. Pai. Nos livrai do demônio para sempre. Amém. Pai do Céu! Amém! Pai do Céu! Amém! Afastai o demônio desta casa! Para sempre, amém! O padre não apontou por aí ainda. Ah, lá vem ele. Vamos, rapaz, depressa, que o diabo entrou no corpo da mulher. Vamos? A mulher tá dando pinote de metro e meio de altura na cama. Vem, vim. Vem! Vem. Vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem! Não, não, não. Oh, seu padre, seu padre, eu acho que ela tá com o demônio mesmo. Eu já vi isso num filme. Em que filme? Naquele filme, o eletricista. Oh, meu avô, seu padre, seu padre. Olha a coisa pegando o padre. É verdade? Vamos orar para o padre. Coitado para o padre. Coitado para o padre. Vamos rezar para ele, pessoal. Padre, lava o sacrifício. Hoje ou fica para amanhã? Lava o dinheiro que você quiser. O senhor não foi embora ainda? Ah, mas até foi bom. Olha, tem tanta coisa para o senhor resolver aqui na terra. Mas eu estou sempre junto de vocês. Então o senhor já sabe de tudo, né? Tudo o quê? Que o diabo pegou a minha mulher. O que é isso? Pegou. Primeiro, ele pegou a dona Dionísia. Depois pegou a minha mulher. E por último, ele ferrou o padre ainda. O padre também? Oh. Não, isso tudo é imaginação sua. Ah, que imaginação? Pois eu vi a minha mulher pulando na cama. Eu vi o padre se chacoalhando tudo. É isso. Bom, mas deixa esse negócio para lá, que isso aí já foi. Até já estou acostumando com a presença do diabo lá em casa. Escuta. Antes do senhor subir, dá um jeito de encontrar comigo. Ih, eu tenho uma fofocaiada para contar aqui da terra. O senhor vai levar muita novidade lá para cima. Ai, estou com uma dor de cabeça e me dói o corpo todo. Por que você não toma um banho de picão? É bom para dor no corpo. O que é isso? Ai! Ai! Ai, � intentionally uma fragança! Ai, meu Deus, você não foi uma fragança! Ai, minha military! Não soca muito! Não soca muito nada! Ai, não dá uma padre! Eu não dá uma padre para viver! Para dentro do diabo também! Ai! 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 Ai meu deus, ai ai n ну nem trove na caraidera... O Lourido me silva daqui!!! Ai meu deus do céu me mata... Lead a se representação... Dê a se representação... Ai meu deus.... O Lourido me silva aqui!!! Ai meu deus como sobe Noel!! Ai, meu bom Jesus de minha paia! Ai, chama o padre! Chama o padre! Ai, ai, ai! Ai, é a cachorrada aí! E nós pensamos que era o diabo! Sai! Vai! Sai! Vamos! Sai! Sai pra cá! Sai pra cá! Sai daí de baixo! Vai pra fora, cachorrada! Oi, faz bom você chegar! Tarde, pai! Tarde! Vamos entrar! Eu tenho uns papéis aí pra mostrar pra você! Viu? Entra! Oi, mãe! Oi, tio! Já passou o susto, velho? Coitado da sua mãe! Você sabe que nós chamamos o padre pra bezer a casa, os vizinhos, a joelhão e o pai da casa rezou tudo com a vela! Depois nós fumamos, sabe o que que tá aí mais a câmbio? Os três cachorros nossos chacanharam! E a unha tá fazendo... Coitada, velho! Eu quase morri de medo! Eu pensei que era assombração! E todo mundo tá pensando que eu tava com o diabo no corpo, né? Até eu ser, né, poluído! É de manhã vou trabalhar... Tchau! Tchau!